Em nosso Forte Amsterdam Manor Beach Resort, no mesmo momento, me convidamos para não perder o programa de Mayang. Já foi um desfile completo de restaurantes e shows que estão no lugar aqui. Mas, eu estou aqui durante a gravação. Uma pessoa que me admirou, é o tempo que eu estava apresentando aqui na Ruba. Su nome é Luiz Arga, eu estou aqui de Bozão do Segurta Corde. Bom dia, Tabita on Television. Tabita, mas já estou contento de estar junto com você. A mim também, eu estou contente, agora eu estou aqui de Luiz Arga, nos busca de sua maneira e com sorte de ter um programa conosco. Conta-nos, vamos ver contigo de tempo, tempo na Ruba, Luiz, para apresentar um programa enorme e que dia está na qual canal? Salvador, meio dia. Live, live, em Teleruba. Nós nascemos na Caribe Superstation, nós estamos seguindo na Teleruba. Tremendo! Para uma pessoa, quanto tempo Luiz está aqui na Ruba e apresentando o programa aqui? Eu vivo na Ruba 18 anos e o programa vai 6 anos no ar. Um hobby bom, agora nós vamos compreender que Luiz está cosechando hobby éxito allá na Holanda. Conta-me um dia que dia está aqui. Bom, é verdade, Tabita, nós estamos trabalhando hobby duro, um grupo, hobby grande de Arubiano Nan, Antiano Nan e também gente de Holanda, Bélgica, Alemania, Venezuela e Colombia. O grupo está grande, 28 gente, 28 pessoas. Nós temos Luiz Arraga Productions, e da empresa aí nós temos quatro produções. Um show, um show, sábado ao meio dia, este foi, claro está, nós estamos na Holanda, nós estamos na Ruba 10 horas no canal, nós estamos na Ruba 10 horas no canal, nós estamos na Ruba 9 horas da noite. Tremendo hora, prime time. Ya, então o programa te chama Puerto Latino. Nós estamos na Holanda, inclusive nós vamos na Bélgica gravar o programa, pero Puerto, agora nós iniciamos na Rotterdam. Então, eu pensei aí, está Puerto e Latino, agora está incluí arubiano, antillano e, por suposto, gente latino-americano. Também nós temos um show infantil, nós temos também um show de entrevista, Nan. Nathia Van Putem está fazendo um show de programa de entrevista para juventude, para estudiantes, antillano, arubiano. E também um show que está com cocina, um programa de cocina, que está com tiki de show. E está guardado assim para Huber Trinidad. Por certo, nós televidentes, nós estamos seguros de acordar, já que é tempo já, a mim também, a gente, por tempo de cocina, com nossa amiga Glenda Ahrens, nós estamos começando na Teleruba, me dá-te o placer de entrar com Nan, e, de caso, eu também trago Huber em duas ocasiões, que a mim sempre a sua receita, Nan, que eu estava a dar para apresentar, também, por dia, de Grelhaus, Racerán, que é hora que o Huber chega a Ruba, estava a dar para apresentar, na tua televidente, não estava a gostar, mas já tanto, pois nós estava a publicar em Corã também receita, que é algo crioujo, e o local está a comer crioujo, que eu também estou contente de entender com o Huber, está trabalhando também com você, Nan. Luís Zaraga Production, Luís Bozán, por escuta, Ture Trombone, que está fazendo? Estava-te difícil, Luís, passar a Teleruba na Holanda? Sim, obrigado a Deus, obrigado a Deus, estava-te difícil. Estava-te difícil? Sim, obrigado a Deus. Mas agora, se está fácil, se está fácil, nós não temos gosto, nem empenho, nem dedicação, nem sabor de trabalho. Se está difícil, no momento em que nós estamos conseguindo, não temos um triunfo normal, e isso está saboreado. Quanto tempo acaba o programa e a produção aqui está andando? Bom, de Porto Latino tem já quatro anos, no ar, e nós temos um 45, certo, de sintonia 45.34%. Esse é um grande lugar, um grande cinema, não tem comida, eu sei, tem caso que estamos muito seguros, nós procuramos. Luís também tem o programa Purva de Mococina. Luís, você acha que Luís se apresentar o tempo aí? Bom, é uma boa pergunta. Não estava até um pabellão com baranda, seguro que não tem comida típica de Venezuela. Estragonho, o mito é Estragonho. Me acorda que me conta histórias de onde está nace, país de onde está vindo, parte financeira, política, enfim, me faz um relato mais grande. E aí, Luís, o que tem foi? Luís, conta-nos um dia que eu compartilho com o televidente, não, é alegria de saco, botão de bichita na Aruba, que com o trabalho que Luís está sendo agora aqui na Aruba. A vida, o televidente, não, depois de cinco anos, após de Aruba, me senti uma nostalgia mais grande, mais grande, mais grande, mais para sobrar. Me diz dois patrias, Aruba. Aruba abre portas, Aruba acogem-me, Aruba está mi amor, é um amor a primeira vista. Então, eu estava aqui, eu quero fazer algo com Aruba. E havia um momento, um momento especial, para sobrar, não, a invitar-nos, daqui na oficina de turismo de Aruba na Holanda, ou aerolínea, hotel na Aruba, na Porta, para nós vir a fazer um total de oito programas de Uber, Trinidad, e dez programas de Puerto Latino na Aruba. Total, três semanas, mas três semanas que eu não vou me aproveitar, mas ao máximo. Me está jovem e contente. Luís, compartilha com o nosso televidente, não, com nós, dois de negocio, não, que eu vou promocionar durante a bichita na Aruba. E dois grandes sponsors da Holiday Inn e da Cabana Village. Nós vamos convidar-nos, no mesmo momento, queda conosco, já conosco, nós vamos convidar-nos de Puerto Latino e Smurland, Matt Huber, queda conosco.